Aqui sim, são imagens do jogo da Francana, a equipe feminina disputando o Campeonato Paulista Amador e a Francana recebeu o Pinta Esportes de Pintamonhangaba e acabou perdendo a segunda rodada por 2x1 dentro de casa. O gol da equipe Francana foi marcado pela atleta Juliana, a gente vai mostrar esse gol aqui já já, esse foi o primeiro gol da equipe do Pinta Esportes, o campeonato que começou no meio de semana e no final de semana teve a sua segunda rodada dentro do lanchão com uma torcida aí mediana, deveríamos ter por volta de 200 torcedores mais ou menos que marcaram presença no estádio Lancha Filho e a Francana segue aí tentando crescer nessa tabela, nessa classificação da tabela do futebol feminino para tentar subir para a próxima fase do Campeonato Paulista, quando tem equipes ainda maiores e melhores, digamos que profissionais, não é? Então a equipe da Francana apostando agora também no futebol feminino, esse é o gol da Juliana, a goleira do Pinta Esportes deixa a bola escapar, estava chovendo, a bola estava molhada e a Juliana aproveitou, ela tinha acabado de entrar praticamente no jogo e conseguiu marcar esse gol para a veterana, a veterana perdeu para o 2x1. E a gente vai ouvir a Juliana comentando aqui sobre esses investimentos que a Francana está fazendo justamente em prol do futebol feminino em nossa cidade, ela fala aqui no JR23. É uma satisfação enorme jogar em casa, claro que o placar hoje não foi favorável, mas foi um jogo muito bom, pesou um pouquinho o campo por causa da chuva no começo, mas a gente tentou incendiar o jogo até o final para buscar esse resultado em casa, uma pena que não deu, mas a gente vai trabalhar para o próximo jogo aí. Você fez um gol aí, hein? Com certeza, é uma equipe né cara, eu fiz, mas o gol aí é para todas que se dedicaram, a gente teve algumas atletas que se machucaram, sentiram um pouco, porque estava pesado o jogo, mas assim, eu dedico o gol à minha equipe e graças a Deus eu pude contribuir um pouco entrando no segundo tempo e incendiando o jogo. E esse projeto, está achando bom? Olha, eu acho super importante esse incentivo da Francana aí para o futebol feminino e a base, a gente tem que acreditar cara, até o finalzinho ali, é igual um lance, você tem que acreditar até o fim e a gente espera que essa organização que a Francana está oferecendo para a gente só cresça e valorize aí o futebol feminino. Muito bom, essa é a classificação do campeonato, o Ská dois jogos com seis vitórias, o Pinda também dois jogos e seis vitórias, o Independente três pontos com uma vitória em dois jogos, o Caldeirão também uma vitória em dois jogos, aí a Francana e a Mauense que ainda não pontuaram dois jogos e duas derrotas, é a tabela de classificação portanto do grupo 1, visando aí acender para a próxima fase do campeonato paulista feminino, viu Samuel Sintra? Pois é, boa sorte aí e parabéns a Francana também pelo investimento, a gente sabe das dificuldades que são no futebol, mas é claro que toda iniciativa é válida e a gente destaca aqui no JR23 e também na TV Fraca. Com certeza, nos próximos jogos o Pinda recebe o Mauense amanhã às três da tarde, no mesmo horário a Francana vai jogar fora contra a equipe do Independente de Araras e o Ská Brasil vai receber o Cadeirão Futebol Clube todos os jogos amanhã às três da tarde com transmissão pela plataforma Eleven da Federação Paulista de Futebol. E aí à noite no JR23, amanhã a gente traz informações desse grande jogo que acontece para a Francana, quem sabe a primeira vitória contra o Independente lá em Araras, viu Samuel Sintra? Legal, bacana, vamos continuar também sempre destacando.